Existem vários oxidantes biológicos possíveis de serem formados. O peróxido nitrito é um. Ele é importante porque ele é um oxidante muito potente. Ele é formado por uma reação muito rápida entre dois radicais livres, o óxido nítrico e o ânion radical superóxido. Eles reagem muito rapidamente com constantes controladas pela difusão, quer dizer, os radicais se encontram, reagem. E ele é um oxidante potente. E dos oxidantes formados em sistemas biológicos, ele é o principal agente que promove nitração de proteínas. Nitração é quando um grupo NO2 se liga principalmente, o que tem sido mais estudado, é tirosina. Ou seja, você tem o aminoácido de tirosina na proteína, aí ele recebe um grupo NO2 que é volumoso, perto de um grupo OH da tirosina, que está lá desde sempre. E isso daí muda a propriedade química desse OH, muda o PK. Isso pode alterar a estrutura da proteína e pode ter uma série de consequências. Então, esse tipo de modificação pós-tradução é bastante encontrada em vivo. E a PDI já tinha sido encontrada nitrada. A PDI já foi detectada nitrada, por exemplo, em pacientes, em biópsias de pacientes com algumas disfunções mitocondriais, na própria medula de alguns animais, em modelo de animal de esclerose lateral amiotrófica. E essas modificações foram descobertas por metodologias que não trazem um contexto estrutural. Então, o que está acontecendo nessa proteína? Ela está nitrada. Mas onde está a nitrada? Nós observamos que o peroxinitrito é capaz de levar essa nitração da proteína e nós caracterizamos, então, esse mecanismo por um equipamento chamado EPR e, por fim, nós caracterizamos os resíduos da proteína que estavam nitrados, modificados, por espectrometria de massa. Nós observamos que o peroxinitrito é capaz de levar a agregação da PDI. E nós mostramos isso, a formação desses agregados, por gel mesmo. Uma técnica relativamente simples, mas que tem um resultado bastante interessante. O gel de eletroforese é uma técnica, a gente chama de SDS-PAGE, no qual você adiciona a proteína nesse gel e esse gel vai passar uma corrente elétrica e nós conseguimos separar as proteínas por tamanho. No caso dos agregados, os agregados são estruturas muito maiores do que a proteína como monômero, na sua forma nativa. Então, às vezes, quando você tem, na verdade, quando você tem os agregados, o agregado, ele nem desce, nem entra no gel. Então, ou quando entra, você tem uma diferença de peso da sua proteína nativa com esse agregado. E aí nós conseguimos mostrar que essa agregação é dependente da concentração de peroxinitrito. Se a agregação é a causa da doença, porque as proteínas se agregando, deixando de exercer suas funções, elas são tóxicas às células. ou se elas são consequências de outras doenças. Isso não está bem determinado. Mas o fato é, você forma agregados.